Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Deixar muitos comentários, porque hoje estamos abrindo, Bebel, a temporada de Miami. Exatamente, muito especial, a gente está sendo muito bem recebida aqui. Várias novidades, várias coisas, acompanhem o nosso canal, mas a gente vai falar com uma convidada. Que a gente adora a marca. Somos apaixonadas, ela está há nove anos trabalhando com o mundo da moda. Bem-vinda, Nicole Degreia. Obrigada, gente. E é Forbes Under 30 também, né? Poderosíssima. Poderosíssima. A gente é apaixonada pela marca e eu acho que vai render hoje um papo, né, que a gente adora também em moda. Então vamos lá. Não, estou curiosidade. Vamos. Como é trabalhar em família, né, e como começou essa carreira maravilhosa com expansão internacional? Olha, trabalhar em família é um desafio à parte, assim, né? Empreender, estar nesse meio de moda já é um desafio. Agora, com a família envolvida, é muito desafiador, né? Tem momentos muito bons. Então, assim, tem coisas que são maravilhosas. Você tem mais liberdade para falar, você conhece a pessoa muito bem, você sabe que jeito que você tem que se comunicar com ela. Mas tem horas ali que entra no embate e essa questão do profissional pessoal, isso é, assim, muito delicado. É uma linha, assim, muito tênue que você cruza o tempo inteiro. Então, assim, tomar muito cuidado. Mas quando você vai se ajeitando, vai para um caminho muito bom e daí é só coisa boa, muito bom. Ai, que bom. E agora a gente está com... Cada vez que você tem mais membros da família entrando no business. Eu vou ficando assim, ok, como vai ser agora, né? Mas está indo tudo bem. Acho que tem algumas divergências aí. Faz parte até bom para te desafiar, né? Toda hora. Exatamente. É convivência, né? É, totalmente. E agora eu estou cuidando do internacional, né? Na marca. Então, é um outro desafio. É uma área que a AD, a AD é minha mãe, ela queria que eu assumisse há uns 3, 4 anos já, mas eu sempre estava com um pezinho atrás. E agora eu morei dois anos fora, conheci muita gente, tive uma vivência muito diferente até do mercado internacional, né? Que mais voltado para a Europa, que é onde eu estava, do que os Estados Unidos, que são dois públicos, assim, completamente diversos. E não sei, acho que agora que eu voltei para o Brasil, eu falei, ah, quer saber, agora é a hora de um desafio diferente. E aí, vamos ver. Você jogou. E você, essa sua carreira que você iniciou fazendo em outras marcas, você fez isso de propósito, pensando que você depois ia voltar para trabalhar com a sua mãe? Ou nunca foi um plano você entrar para a marca e trabalhar junto com ela? Então, na verdade, eu comecei na marca, né? Na AD. Então, antes de eu entrar na faculdade, eu já comecei a trabalhar na marca. Mas, assim, desde... Acho que antes de eu completar um ano na empresa, eu já falei, em algum momento eu vou sair, que eu quero ver como que é em outro lugar. Acho que você fica muito restringido se você ficar sempre só em um lugar e ainda mais em um business de família. Porque você não sabe o que que... Eu não sabia o que que era, de fato, uma empresa profissional. Tipo, será que a nossa é profissional o suficiente? Será que é muito familiar? Como é que é isso? Então, eu sempre tive na cabeça que, em algum momento, eu ia sair. Demorou um pouco, né? Eu fui para fora e tive uma experiência na Montclair depois de já mais de sete anos na marca. Mas, eu acho que, assim, foi num timing ideal. Foi muito bom. Foi uma experiência, assim, completamente... Nossa, me abriu os olhos, assim, não só para coisas novas, como para processos que, às vezes, dentro da nossa empresa eu achava, putz, acho que isso não está legal, acho que a gente está pecando em alguma coisa. Eu vi que uma Montclair da vida, que é uma empresa gigantesca, que fatura dois bilhões por ano, tem o mesmo problema que a gente. Então, eu falei, pô, então, peraí, então, alguma coisa a gente está fazendo direito, né? A gente está indo para o caminho certo. É só a forma de lidar, que, às vezes, uma coisa ou outra lá, eu vi de uma forma diferente, assim. Mas, nossa, foi até um crescimento profissional, de amadurecimento, tudo enorme para mim mesmo. E uma dúvida. Você que é head internacional e cuida de expansão, como que é vender para fora do Brasil? E como que vocês fazem os produtos com comportamentos diferentes, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos e também da mulher brasileira? O produto em si é o mesmo. O que a gente oferta no Brasil é o mesmo. A gente não muda a modelagem, como muitas marcas, às vezes, fazem. Porque a nossa modelagem, em si, ela já é um pouco maior. Porque, às vezes, tem umas reclamações que a mulher brasileira está mais acostumada com o biquíni menor, né? E a gente faz ele um pouquinho maior. Então, ele já tem uma modelagem mais europeia e americana. Então, a gente não adapta o produto. O que, às vezes, a gente faz é acrescentar algo diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala dos Emirados, tem muito caftan, muitas peças com manga. Daí, às vezes, a gente acrescenta alguns modelos específicos para esse mercado. E quando a gente faz showroom, que hoje a gente tem um showroom na Europa, que faz Londres e Paris e um outro nos Estados Unidos, a gente faz a curadoria pensando no que cada mercado entende melhor, recebe melhor. Então, a nossa coleção, que normalmente, por season, tem 180 peças, 180 referências diferentes, a gente manda, em média, de 50 a 60 para cada. Tem muita peça que é a mesma, mas tem peças que a gente só manda para os Estados Unidos e não manda para a Europa, ou vice-versa. Legal, sim. E para quem tem curiosidade, que tem uma marca de moda e tudo mais, para entrar no mercado internacional, tem que ser por um showroom? Como que a pessoa encontra um showroom? Tipo, ah, esse é o meu showroom. Como que foi isso para vocês, esse processo? Essa é uma pergunta, assim, que é, tipo, de um milhão de reais, né? É muito complexo, porque depende também muito do seu produto, né? Quando a gente começou, o projeto de expansão, mesmo, que foi em 2012, a gente começou via feira, né? Então, a gente fazia muitas feiras, até a gente encontrar um showroom, que foi um super parceiro nosso nos Estados Unidos, que ficou durante muitos anos. E aí, a gente ia caminhando meio que dessa forma. Aí, em certo momento, a gente viu que feira não fazia mais sentido para nós, pelo público, pelas marcas, pelas lojas que a gente queria estar posicionados. E daí, o foco começa a ser showroom. Tem muito erro e acerto. Acho que você precisa ter um network muito bom, precisa estar muito atento em que, onde as marcas estão, né? Com quem que eles estão trabalhando, para entender quem que poderia ser um bom parceiro para você. Porque o nosso caso, né? Que é B2W e Resort, é muito específico. Então, às vezes, um showroom que é incrível, é super renomado, maravilhoso, não sei o quê, ele é muito voltado para a moda de B2W contemporâneo. Então, assim, uma marca como o Degrés não vai fazer sentido lá, porque ele não vai ter os clientes, os buyers que vão lá. Porque o buyer dentro de cada multimarca, por exemplo, eles são diferentes, né? Então, dentro da B2W, tem o buyer de Resort e Swim, tem o buyer de Ready to Wear, tem o buyer de sapatos. Cada área é separada. Então, se você está num showroom que não é da sua área, ele só vai estar recebendo os buyers que não vão ter fit com o seu produto. Então, você tem que estar bem atento com isso. Não, até vou fazer um push na pergunta da Bel, vou navegar aqui na pergunta da Bel, e vou fazer um push para a parte de piária, exatamente. Que eu sei que vocês estão com o Rafa Asi, maravilhoso, lá em Nova York, e também estão na Europa. Como que vocês fazem essas escolhas também de entrar, de ir para os países, e se faz sempre sentido estar envolvidos com brasileiros? Então, no começo, a gente sempre foi em busca de brasileiros que estivessem fora. Porque, como a gente não entende, quando a gente começou, a gente não entendia o mercado internacional, as particularidades, quem é quem, era muito mais fácil para a gente até se comunicar com brasileiros que estavam fora, porque eles já entendiam a nossa marca, já conheciam, e conseguiam fazer o meio de campo de uma forma mais easy, do que se a gente tivesse começado com direto algum PR internacional, até você explicar a sua marca, ele entender a sua marca, pode ser um pouco mais complicado. Então, tanto do PR dos Estados Unidos, quanto do Brasil, da Europa, a gente sempre começou com PRs brasileiros. E daí agora a gente está migrando para um time internacional na Europa, porque já conhecem a marca, eles que entraram em contato até, a gente fez uma rodada aí que a gente falou, acho que com uns 12 PRs na Europa, para entender quem que entendia bem da marca. E acho que, assim, tem que ter muito fit com, não só com o produto, mas com a ideia estratégica, né? Porque você pode ir por um caminho mais popular, você pode ir por um caminho mais nichado, você pode ir, né, tem N estratégias que você pode fazer. E eu acho que é importante estar muito alinhado, e a pessoa saber, ela entender quem é o seu público. No nosso caso, é um público muito específico. A gente está falando de peças que têm um ticket médio mais alto. Então, não adianta fazer uma estratégia de uma comunicação mais em massa, porque não vai trazer tanto retorno, né? Tem que ser um público bem assertivo. Então, tem que ser pessoas que vão conhecer pessoas de um meio que vão fazer sentido para a marca, que vão ter contatos com revistas que fazem sentido ter a marca. Então, é muita questão de entender mesmo os parceiros e por muito networking, né? Eu acho que você consegue. E na hora que vocês foram para o internacional, ou até hoje mesmo, tem algumas coisas que você deixaria de learning? Tipo assim, olha, faça isso, isso, isso antes de ir, porque depois você vai ter que ajustar aqui. Tipo, às vezes até questão de site, frete, sei lá, coisas assim que as pessoas não imaginam. É, tudo. É um público, assim. Às vezes, muitas vezes, né, a gente pensa que a marca é bem estabelecida no Brasil, então é só levar para fora. Não é bem assim, né? Como eu estava falando, cada mercado é muito diferente, não só entre a Europa, Estados Unidos, a Ásia, mas também se você precisa levar em consideração que os Estados Unidos é enorme. O público da Califórnia é completamente diferente do público de Nova York, que é muito diferente do público de Miami. E aí você tem que entender, você quer atingir o turista que vai estar nesse lugar ou você quer atingir o local? Você quer atingir o brasileiro que está lá ou só o internacional? Então, assim, tem que ter aquela coisa, né, de mercado, que é o clichê, mas, assim, é muito real. Porque não adianta você só pegar o que você tem no Brasil e replicar fora. A comunicação é muito diferente, o tom de voz é diferente, a imagem que você vai usar é diferente. Muitas vezes, o público, apesar de ser ainda dentro do mesmo nicho, é diferente. Então, assim, tem muita particularidade que se você vai só, né, como eu falei, transportando o que você tem do Brasil para fora, não vai rolar. Então, às vezes, é um processo que você precisa de muito aprendizado. Então, às vezes, demora, né? E acho que, assim, quando você fala de... O Brasil, ele é muito grande, mas a moda brasileira, ela não é tão enorme, assim. A gente não tem tantos players, né? Obviamente, a gente está falando de muita gente, mas, assim, se você comparar com a Europa, com os Estados Unidos, a gente tem pouca moda, né? E o Brasil não tem uma moda que você fala, putz, isso é brasileiro, tem... A gente está começando a desenvolver mais, né? Esse artesanato, o Bitware, que o Bitware, ele é muito associado ao Brasil, mas, quando você leva para fora, você tenta um diferencial. Se não, você é só mais uma marca, né? E dentro de uma concorrência muito grande, é complicado. E tem toda a questão de investimento e que não é na mesma moeda do Brasil. Então, é vezes cinco. Se você vai para Londres, é vezes sete, oito. Então, tudo é muito caro. Então, você tem que entender muito bem como você vai fazer, aonde você vai fazer, e mapear bem, né? E não, ah, eu vou para os Estados Unidos. Tá, mas vamos para os Estados Unidos. Pronto, você vai começar. Qual o lugar que vai te dar a maior abertura em pouco tempo, né? Então, a gente começou, quando a gente focou muito em expansão nos Estados Unidos, a gente começou por Miami. Porque Miami é mais tropical, tem muito latino, mais probabilidade das pessoas conhecerem a marca. E aí, a gente foi expandindo, conforme a gente até foi vendo no nosso e-commerce de onde as pessoas estavam acessando. Então, bem no comecinho mesmo, a gente viu que, putz, começou a ter muito acesso do Texas, que era um lugar que, na época, a gente não associou a um lugar de moda, de moda praia, a gente não pensou ali. E daí, a gente foi ver um mercado enorme. Hoje é um dos nossos top três lugares que compram do nosso site. Legal. É, então, é muito aprendizado também no meio do caminho, né? Você tem que estar só muito atento para ir vendo essas informações que vão aparecendo. Nossa, eu tenho até uma curiosidade, pessoal. Eu imagino que o Verão Europeu deve ser um crush, assim, para vocês também, né? E eu tive um pequeno, grande problema de mala. Perderam minha mala quando eu estava em Sardenha. E eu fui atrás de comprar produto, né? De praia. E tem várias, várias lojas maravilhosas lá. Mas vou dar um exemplo. Achei com facilidade lá, mas não achei em Córsiga. Como é que faz para vocês entrarem nesses lugares que tem uma moda bem forte, europeia principalmente? Nessa rotinha de Míkonos... Destination, né? Ibiza. Como é que faz? E se vocês têm planejamento para entrar nessa cidade? A gente, há alguns anos, a gente faz algumas pop-ups nesses lugares. Então, a gente já fez na Sardenha, a gente já fez em Comporta, em Portugal. Então, a gente faz algumas ações, assim, em parceria com lojas, né? E a gente tem... A gente vende em Míkonos, por exemplo, a gente está em três pontos de venda. Tem coisas que vão acontecendo de forma orgânica. Na marca, muita coisa aconteceu de forma orgânica, assim. De marcas que já... De lojas que já iam no showroom que a gente estava e daí conheceram a marca, gostaram e colocaram. Então, tem essa parte. Por isso que é muito importante você estar com um showroom local, local que eu digo, tipo, um showroom na Europa e não, às vezes, a marca fazer o seu próprio show internacional, porque você tem menos força para trazer, né? A não ser que você já seja enorme fora e faz sentido. Mas se você está começando ali nesse meio termo, é muito importante você estar com algum showroom que tenha muito conhecimento, que tenha já... Que represente marcas legais que vão atrair também. Então, no começo, a gente usava muito do fluxo do showroom, né? Que iam visitar uma concorrente nossa e daí olharam, putz, que marca é essa? Gostei. Daí, começava. E aí, o segundo passo é você ir fazendo o contato direto, né? Então, agora, a gente vai fazer para o ano que vem todo um mapeamento de lojas, não só lojas, como boutique de hotéis, que também, para a gente, é super relevante, mais do que numericamente, né? De mesmo, vou fazer uma compra enorme, mas de estar representando num lugar legal. Então, é isso. Você vai em Córcega, você... Você tem que estar em Córcega. Não tem... Lá, a gente não está. Tem que estar lá. Tem que estar, juro. Porque eu sou apaixonada pela marca de vocês e, assim, você chega lá, eles não têm cores, sabe? Tipo, você olhava, tipo, só preto. É muito básico, né? É azul marinho. Eu falei, gente, está, tipo, 40 graus, eu quero uma cor, não tinha cor. E o brasileiro tem esse, né? Puxa, tem várias cores. Vivo, é. Vivo, é. Essas. Exato. Alegres, eu quis dizer, né? Cores alegres, para ser usados quando está muito quente. É. Eu senti falta disso. E aí, também tem o caminho de a gente ir atrás, né? Então, tem o orgânico que vem via showroom. Às vezes, até mandam... Vem alguma pessoa usando ou vem em alguma loja e mandam mensagem diretamente para a gente no Instagram. Muita gente manda... Muita loja manda mensagem para a gente no Instagram. E também tem esse caminho que eu falei, né? De você mapear e daí você ir atrás e apresentar. Então, mandar e-mail bem na caruda mesmo, falar... Ou via showroom, falar, olha, esse é nosso target, quero que vocês entrem em contato para a gente começar um trabalho. Mas, assim, não é algo rápido, né? Porque... Por que que essa loja, que muitas vezes são pequenas, né? Se não é loja de departamento, são lojas pequenas, por que que ele vai investir o budget dele numa marca... Que ele não conhece ainda. Que ele não conhece, do Brasil, tipo, Oi? Por que? Em vez de investir numa... Não, mas são tendas, né? Porque são aquelas bem pequenas mesmo. Porque é ilha, né? Você não tem grandes lojas lá. Então, realmente, para a pessoa apostar, tem que ter uma demanda, uma procura. Exato. Então, muitas vezes, assim, é mais fácil você entrar num big player, né? Que a gente fala, numa loja de departamento grande, Match's Fashion, Number of Foodman, e daí eles vão atrair, às vezes, os menores. E esses menores, é muito delicado, porque muitos deles não têm a verba para investir, assim, né? Então, ah, eu vou comprar X peças. Às vezes, a gente tem o nosso mínimo de pedido ou, mesmo sem o mínimo, eles querem muito Consigui. E Consigui para o internacional é, assim... Um B.O. Um B.O. Enorme. Enorme. Então, a gente não consegue fazer Consigui. E aí, fica num impasse. E às vezes, eles falam, putz, mas eu não consigo porque o produto é caro. E como é que eu vou... Primeira vez na vida, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou investir sem saber se vai vender ou não? Então, isso é... É quase uma aposta da marca também, né? Ela tem que querer muito. Isso é uma ótima dica para dar porque eu acho que quem... O sonho de muita gente é fazer internacional. A gente escuta isso muito, né, Bel? É fazer internacional e às vezes não sabe nem qual o caminho fazer. E, assim, Conseguir é, eu acho que é um ponto de interrogação para todo mundo, né? Isso de fazer Consigui nada é um ponto que seria muito bom, muito prático. Porém, a gente tem... É muito burocrático na volta. Então, o que não vender, voltar. Então, se às vezes a marca conseguir pensar numa estratégia de... De depois... Ah, o que não vender ou fazer alguma coisa fora para não ter que voltar no Brasil, aí acho que é super válido e muito bom. Porque daí você também está falando para a loja, né? Confia no meu produto que é bom. Eu vou confiar, eu vou te mandar sem você me pagar de cara. Daí na próxima você compra, né? Então, no comecinho a gente fez isso, acho que com uns três clientes. Um deles foi o Le Bon Marché na época e a gente mandou consignado e a gente falou, ó, a gente manda. Só que daí na próxima vocês têm que comprar. E aí foi uma parceria que durou, assim, muitos, muitos anos eles comprando o Degrés e... Mas começou assim. Mas só que daí depois o que volta é... Não tem como. Então, daí... Agora a gente já entende que para a gente não tem como. A não ser que agora a gente faça um novo plano estratégico de, ah, ok, depois a gente vai fazer... Sei lá. Mandar para uma loja, de alguma coisa. Isso que eu ia perguntar. Tudo de vocês sai do Brasil hoje. Vocês não têm planos ter um CD ou alguma coisa fora? Não. A gente tem um centro de distribuição aqui em Miami porque a gente tem um site daqui. Então, toda venda internacional de varejo ela sai do site internacional que o warehouse é aqui em Miami. Tá. Mas o produto em si ele é confeccionado, feito em balada, etc, etc, tudo no Brasil. Brasil. É. Hoje a gente não tem interesse em fazer externo. A gente é muito... Nosso produto, vocês sabem, tem muita qualidade. Muito. Então, a gente tem um controle disso, assim, absurdo. Então, todo biquíni, todo bitwear é produzido interno. A gente tem uma fábrica que produz. A gente está até agora vendo um plano de expansão para essa fábrica. e roupa, saída. A gente faz algumas peças mais elaboradas in-house também e outras a gente faz com terceirizados. Só que a gente tem uma pessoa que ela fica o dia inteiro na rua. O papel dela é ir todo dia nessas fábricas que produzem as nossas peças para olhar a qualidade, para ver se está tudo certo, se não tem nenhuma irregularidade, se estão usando a linha correta no produto, para olhar mínimo detalhe mesmo. Então, assim, não dá para a gente pensar hoje em fazer algo fora porque nem fora de São Paulo a gente faz. Porque a gente realmente faz questão de ter esse controle para garantir a qualidade. É. Você estava falando sobre identidade nas peças brasileiras. Como que vocês fazem na produção? Quanto tempo antes... Vou fazer duas perguntas, uma. Quanto tempo vocês fazem antes a produção e como que vocês usam essa identidade de arte brasileira nas peças? O ideal seria a gente estar fazendo mínimo do mínimo seis meses com antecedência. Hoje isso não acontece. Hoje a gente está aí bem atropelados. Então, a gente está praticamente fazendo e pondo na loja. Fazendo e pondo na loja. A gente está ainda se organizando com o cronograma porque a marca ela cresceu muito rápido, ainda mais com essa questão do internacional que entra pedido em outro time, em tudo. e a gente está ainda se acertando para conseguir fazer com antecedência. Então, hoje está realmente tudo muito corrido. Então, a gente está terminando de criar as peças enquanto está tendo o showroom. O que não é o ideal, a gente sabe, mas a gente está aí se encaminhando para acertar isso. agora que a gente entendeu a quantidade de peças que a gente precisa produzir e tudo mais, agora é um caminho de trás para frente para acertar. Porque do nada a gente começou a entender que a gente precisava criar muito mais peça. E aí, na hora de criar, eu roubo o timing e aí ficou uma confusão. Mas a gente entrega tudo certinho. A gente é super correto com isso. Então, todo o nosso cliente internacional ou nacional, a gente entrega dentro do time. A gente faz, nossa, a gente... Tudo para fazer o mais certo possível. mas a parte de criação hoje está meio... Ainda... Meio ali. Sofrimento. Na emoção. A gente fala que é tudo com emoção ali dentro da empresa. É assim que é bom. É. Você está bem à frente do marketing internacional também? Sim. Isso agora é uma nova função minha. Não estava antes. Aí agora... Antes eu sempre fui meio que assim... Organicamente, né? Então, como eu sempre ia nos showrooms para representar a marca, eu acabava falando com os parceiros nossos de marketing para... Ah, vamos divulgar, vamos fazer alguma coisa junto e tudo mais. Mas não era a minha função. Agora, a partir de janeiro, vai ser também. Vai ser. É. E você percebe qual a maior diferença do marketing internacional para o que é feito no Brasil, assim? É... Um ponto que a gente até estava conversando antes é que no nacional, se sai fora antes, se tem alguma mídia internacional, traz uma repercussão muito maior no Brasil do que você começar pelo Brasil. E... Nos Estados Unidos é muito agressivo. Então, toda a comunicação de marketing, ela tem que ser um pouco mais forte. No Brasil, a gente tenta sempre ser muito cautelosos, então a gente, né, não faz grandes promoções, a gente não... Fica divulgando, a gente não manda 500 newsletters por semana, mas... no internacional, isso precisa ser mais frequente. Então, principalmente nos Estados Unidos, então esse é um ponto aí que a gente vê bem diferente. É... E na Europa, é quase... A gente consegue fazer como a gente faz no Brasil, uma coisa mais discreta, pontual, né? Então, a gente tem muitas clientes que são bacanas e que elas postam de forma orgânica, mas que depois a gente consegue repostar para mostrar quem está usando, porque a gente também, a gente não tem um investimento em pessoas usando a marca, então acaba sendo muito orgânico. E isso é um marketing para a gente maravilhoso, né? Sim. Eu até quero fazer uma curiosidade, porque o Instagram de vocês, né, eu acho sempre tão lindo, né? Então, como que vocês fizeram um estudo da marca ou como vocês começaram a se posicionar nas redes sociais? Houve um estudo da marca? Como que vocês escolheram ter essa identidade dentro da marca? Até, acho que menos de um ano atrás, ele era 100% orgânico na mão da Ade. Então, ela postava porque ela estava afim. Às vezes ela postava só foto de inspiração, às vezes ela postava os filhos lá, pequenininhos, uma retrospectiva. Às vezes ela postava o produto, uma coisa mais comercial, mas era, assim, muito orgânico. E isso sempre foi um ponto que a gente percebia que, assim, no mundo de hoje não tem como, né? Ser tão orgânico assim sem ser tão regrado. Então, tinha às vezes que a gente ficava duas, três, já chegou a ficar um mês sem postar nada porque ficava na mão dela. Ela é muito controladora com isso de qualidade, então ela sempre teve muito receio de, às vezes, trazer alguém que fosse fazer algo que não ia ficar legal, que ia ficar muito comercial ou que ia para uma linguagem que ela não queria. e aí, há pouco tempo, a gente contratou uma agência que daí ela que fica, né? Ela prova ainda cada legenda, cada foto, tudo ela prova. E ela falou muito, assim, o que ela queria. Então, já que ela ia ter que abrir mão do Instagram, como que ela queria essa linguagem? Então, sempre uma coisa mais clean, né? Ela gosta muito de de tipografia mais bold, mais forte. Então, foi. Aí tiveram alguns testes que a gente foi fazendo antes. Muita coisa ela reprovou. Tipo, não, é isso. Então, não vou. Vou voltar eu a usar o Instagram, a fazer o Instagram. E agora, a gente achou um caminho aí que está indo bem e ela está delegando. Mas fica ali de olho. É um desmame, né? É um desmame. É, exatamente. Imagina o tempo dela fazendo, tipo assim, o Instagram, gente. Tipo... E por isso que, muitas vezes, ela ficava um mês sem postar, três semanas, porque ela falava, não deu tempo para pensar em uma coisa legal para postar. E a gente fala, ah, entendo. Mas assim, se cinza, né? E quem que chegou e falou, olha, você vai ter que sair do Instagram? Todo mundo. Exato. É, tipo, quem que chegou para ela e falou, olha, então, né? Tipo, tirar o seu bebê de você. É, eu estava falando com ela já, fazia uns anos, né, que precisava tirar o pé dali, que a gente tinha que fazer ele mais profissional, né, com regrado, com frequência de post, porque, querendo ou não, é a melhor forma que a gente tem de comunicar, né? A coleção que a gente está fazendo. E aí, ela sempre falava, ah, eu sei disso, eu tenho plena consciência, mas como que eu faço para tirar a mão disso, né? Sem que vai ficar de uma forma muito comercial, sem que não vai ficar na linguagem que eu quero. E aí, a gente foi testando, né? Foi tentando uma pessoa, outra pessoa, e ela, não, não gosto, não gosto, não gosto. E até que a gente achou uma pessoa que deu super match com ela, que tem muito bom gosto, que sabe, entende a linguagem que ela queria passar. E aí, ela foi soltando aos pouquinhos, e agora foi. Desapegou, né? Mas ainda está ali, né? Sempre de olho, bate tudo, então não se posta nada sem ela olhar, sem ela validar. Mas acho que está certo, né? Ela começou a marca muito o que ela acreditava. Exato, a essência dela. Então, acho que não dá para perder isso. Niki, vou fazer até um push aqui do que a gente estava falando. Como é que vocês usam as estratégias hoje de ads? Como que vocês fazem? Porque tem várias marcas, principalmente as tradicionais, que tem lá fora, né? Globais, vamos lá. Tem aqui fora e tem no Brasil. E elas usam, cada um tem o seu Instagram, tipo, vai lá, Gucci, Louis Vuitton, e tudo mais. Como que vocês fazem para se comunicar e fazer os ads em cada país? Porque, vou dar um exemplo da Europa, a gente já vai ter algum papo, né? aqui pelo Power, alguns papos pelo Power, com marcas internacionais, que falaram que tem alguns países que não funcionam direito a parte de ads. Então, eu queria entender como que a marca de vocês comunica em outros países, se existe um que fica centralizado e todo mundo vai lá, ou vocês têm outros, e se tiver outros, como funciona? Tá. A gente tem a mesma equipe cuidando, então, tanto a nossa equipe interna do online, quanto a equipe, a agência, porém, a gente tem dois Instagrams separados, né? O Adriana de Gréas Global e o Adriana de Gréas, e cada um vai para o seu mercado. Então, o Adriana de Gréas é só Brasil, então, todos os ads que a gente faz é pelo Brasil afora, e aí são investimentos diferentes, estratégias diferentes por região, então, obviamente, onde a gente mais investe é São Paulo, que é onde tem o maior retorno, e aí a gente vai segmentando e às vezes a gente vai fazendo estratégias diversas, né? Então, vamos investir mais agora em Goiânia, vamos investir mais agora no Ceará, e aí a gente vai testando e vamos adaptando. Já o internacional, hoje, a gente está muito focado nos Estados Unidos, na questão de ads, então, toda a parte da Europa ainda está um pouco orgânica, a gente tem muito acesso de fora, a gente tem muita venda para Dubai, para Londres, Itália, só que isso vem tudo de uma forma orgânica, a gente não está atingindo esse cliente via ads, eles veem os posts do Instagram, entre os dois, que é muito engraçado, a gente vê que os clientes internacionais, eles seguem os dois Instagrams, eles seguem o Brasil, e aí ficam falando, ah, eu quero isso, daí a gente fala, ainda não chegou, vai chegar daqui a seis meses, eles, ah, tá, daí a gente fala, não, olha no outro, o que tem no outro, é o que tem, olha o nosso site, e tudo mais, mas hoje a estratégia, ela está bem voltada para os Estados Unidos, e daí agora, com essa minha entrada aí no departamento, a gente vai fazer uma nova estratégia, que a gente vai entender, mapear certinho, e ver quais são os próximos passos que a gente quer tomar, a gente está com muita, muita coisa acontecendo organicamente, e a gente quer aproveitar esses ganchos para fazer o investimento mesmo, né, de mídia, e conseguir potencializar. E falando de expansão, vocês hoje, como que é a estratégia da expansão? Tipo assim, ah, beleza, está no mundo todo, muitas pessoas conhecem, mas como você sabe assim, ah, agora eu vou focar nos Estados Unidos, eu vou abrir uma praça em tal lugar, com base em que vocês definem os próximos objetivos de vocês? Tem alguém lá dentro junto? É você sozinha? Como que é isso? É, a gente tem o board, que a gente chama, então, a diretoria, e todas essas decisões grandes a gente toma sempre em conjunto. E a gente olha de duas formas, a gente olha primeiro, aonde tem potencial de mercado, né, em ter uma forma ampla, tipo, ah, é óbvio, Itália, França, tem muito potencial, mas a gente também olha aonde está acontecendo o orgânico, que a gente vê que tem um interesse pela máquina, a gente vê aonde as pessoas estão acessando mais nosso site, aonde que os veículos internacionais estão procurando a gente, então, vira e mexe, eu recebo e-mail da Vogue Alemanha, ou de jornal alemão, tipo, ai, vocês têm alguma coisa que a gente possa divulgar, a gente está fazendo uma matéria de tal coisa, tem foto, então, tem muito essa parte orgânica, e que daí a gente olha e fala, poca, peraí, está tendo tanta coisa orgânica assim, será que não é o momento da gente focar? e daí a gente vai e faz um estudo mais aprofundado em cima, né, então, como eu falei, nos Estados Unidos, a gente vê muito pelos acessos, né, aonde que estão olhando, e daí a gente fala, ok, então, está tendo a demanda de tais lugares, então, vamos focar nisso, mas, aonde a Adriana da Igreja quer estar presente também, e daí a gente faz os dois, então, é um combo, e daí, às vezes, a gente tem que abrir mão de um ou de outro, né, então, a gente está tendo demanda de seis lugares na Europa, tá bom, mas vamos então focar em três, né, porque é o investimento que a gente tem que fazer, e sempre é algo que não é de imediato, né, quando você faz investimento, é porque você investiu, sei lá, X em mídia, que você vai ter o retorno na hora, muitas vezes, a gente tem que começar com uma campanha de awareness, né, então, para mostrar a marca, como são campanhas que são zero punho comercial, são só mais de branding mesmo, de falar, olha, esse é o nosso produto, essa é a nossa marca, aí, depois, a gente tem que fazer uma campanha de retargeting, né, para mostrar para esse cliente de novo, a marca, só para uma outra imagem, para um outro conteúdo, aí tem hora que tem que ser imagem estática, porque é um efeito, tem hora que tem que ser vídeo, que é para você pegar um engajamento maior, e aí, para depois, você começar a de venda, então, assim, são muitas etapas. Gente, eu vou fazer até um push aqui que não tem nada a ver, vou falar um negócio, eu quero fazer um push em cima do que eu tenho curiosidade, mas eu quero falar, gente, Nicole, parece muito a Kendall, não parece? Estou aqui falando, Nicole, já deve ter te falado isso, esse olhinho, eu falei, gente, parece a Kendall, enquanto eu estou explicando. Nada. Nick, quero te fazer uma pergunta, como que a gente, falando agora de cidades, posicionamento, toda essa parte de marketing, como que vocês fazem as escolhas para fazer as colegas e parcerias, que vocês deram parcerias com nomes maravilhosos, como que é feita essas escolhas, elas atingem, essas marcas americanas, também atingem a Europa e Brasil de uma força, como vocês gostariam também? Super. Às vezes vai até parecer meio mentira, eu estou falando, mas as clubs que a gente fez, que foram com a Charlotte Olímpia e com a Cultigai, então uma com foco Europa e outra com foco Estados Unidos, foram completamente orgânicas. Então a Charlotte já era cliente da Adriana de Graz, ela comprava na Herald's e aí mandando mensagem para a ADE, ela falou, tipo no Instagram mesmo, falando, ah, eu sou muito sou da marca, a gente podia fazer alguma coisa juntas, e ficou por isso. E aí quando ela teve 10 anos de marca, ela fez uma ação que ela fez uma collab com 12 marcas, então cada mês ela lançava uma. E aí eles entraram em contato com o nosso PR e falaram, olha, a gente queria que a Degresso fosse uma das marcas para fazer parte dessa colaboração de aniversário. Então assim, para a gente foi demais, foi super incrível. Só que a estratégia que a gente usou com a Charlotte, ela foi diferente, a gente fez um negócio muito mais nichado, então a gente não abriu para a Multimarcas Brasil, a gente fez com bastante foco internacional e depois para varejo, nossas lojas de varejo. E foi assim, foi um boom, foi incrível. Eu lembro que para o lançamento a gente fez um super evento dentro da Berdorf e assim, sem investimento nosso algum, foi tudo bancado pela Berdorf. Sim, o máximo. E aí fui eu e a Dê e eu fui fazer treinamento para a equipe. E foi super engraçado, porque era para eu fazer treinamento para a equipe de swim, que eram acho que sete pessoas, e aí um ia chamando o outro, ia chamando o outro, porque nada, eu estava dando treinamento para o pessoal de sapato, para o pessoal de masculino, veio todo mundo. E eu acabei fazendo treinamento para uns 50 vendedores da Berdorf. E o evento foi lindo, foi incrível, teve uma super repercussão. No Brasil, esgotou tudo, se não achar uma peça. Incrível. A gente fez até um infantil, que foi uma gracinha, era um tipo um macaquinho, assim, de oncinha, muito fofo. e já com a Cult Gaia, a gente abriu para um pouco mais, a gente abriu para os nossos maiores parceiros. Então, a gente ofereceu a Colab para os nomes seletos, de atacado nacional e para o internacional também. E foi outra que foi, assim, incrível. Foi super legal. Até por coincidência, acho que esse anteontem, se eu não me engano, a Alessio Varoli me mandou mensagem, tipo, tô vendo a Colab com a Cult Gaia, e eu falei, mas a gente lançou muito tempo. Nossa, eu não acredito que eu perdi, eu tô babando, que coisa incrível, minha apanhada que me mostrou, eu tô apaixonada. O que que é isso? Então, assim, até hoje, apesar de ter sido há algum tempo, ainda causa impacto quando as pessoas vêm, porque foi super bom. Vocês têm um bom gosto absurdo, né? Um bom gosto absurdo. Em ambas as Colabs foram super bacanas, porque a gente conseguiu mesclar bem as identidades das estilistas, das diretoras criativas. Então, a com a Charlotte tinha uma coisa de tropical, essa coisa new vintage que a gente traz pra marca, e tinha muita coisa do pin-up que a Charlotte é super fã. Já a Cult Gaia tinha essa história dos acrílicos, das bolsas dela, da madeira, e tudo mais, e a gente trouxe na estampa o surrealismo, que é apaixonada pelo movimento e sempre traz alguns elementos nas nossas coleções. e era lá, a estampa era uma folhagem tropical, também pra trazer essa questão Brasil, com o corpo nu de uma mulher que tinha uma cabeça de arara. E aí a gente desmembrou em recortes com tule de arara, assim, foi incrível. Então, ambas tiveram muita conexão das duas marcas, sabe? Pra gente só faz sentido se for assim. A gente vira e mexe, tem algumas marcas que chamam pra fazer colab, mas tem que ser algo impactante, sabe? a gente só faz se for algo que vai fazer muito sentido. E agora a gente tá aí com uma que vai, acho que ano que vem sai, que a gente tá há um tempo já desenvolvendo que vai ser incrível. A gente já ficou assim junto, né? Você pode contar. Essa vai ser, não posso contar ainda, mas essa vai ser... O Paulo vai estar usando... Ah, eu tô muito curiosa de falar pra contar em off. Aquela... Não, essa vai ser... Vai ser incrível. Aí... Em off dá pra contar, né, Niki? Vamos ver. se vocês me convencem até o final. Que essa vai ser realmente muito bacana e a gente tá desenvolvendo há um tempo já, muito vai e vem com uma pessoa de Londres. Eu ia falar, deve ser europeia, né? Porque a moda europeia sempre dá um crush pra todo mundo. Vai ser, assim, super legal. Que massa. Vocês já fizeram um collab com personalidades? Não. Pra trazer alguém? Essa vai ser meio que isso. Ai, meu Deus, gente! Voltem aqui, porque... Eu juro que eu perguntei na adolescência porque eu ia perguntar isso, né? Não sei se vocês já fizeram com personalidades, se vocês têm interesse, se faz sentido. É Londrina, essa personalidade? Ai, meu Deus, vamos fazer. A Dele, quem mais? Vamos ver que a gente acerta. Vai. Quem é a cara? Tipo assim, mas quem? Vamos aí, quem? A Vitória, a Beckenham. Não sei. Ai, meu Deus, vamos fazer... Depois eu vou pegar. Pode fazer um bolão, assim. Exatamente. Vamos fazer todo o índio que mora de lá. Vocês acham que é. Quem ganhar, a Nicole vai dar um presente. Aquela brincadeira. Eu mesma já tô voltando aqui. Até o final, já vou fazer uns cinco nomes aqui. Que fácil, gente. Mas é, vai ser a primeira, assim, que a gente vai fazer com uma personalidade. E é isso, depende do contexto, né? Sempre quando a gente faz collab, é pra ser algo bem conceitual, diferente, que tenha muita personalidade, das duas pontas, né? Então, vamos ver. Madonna. Vai ser um sucesso. Uma outra, foi longe. Calma, calma. De muita personalidade. Londrina. Então, a Madonna não é... Bom, a gente vai entrar nas powers agora, que são as perguntas que a gente faz, que a gente, não que a gente foge do tema, mas a gente dá uma descontraída. Então, eu vou começar. A D, porque eu já tô íntima. Brincadeira. qual é a característica dela como empreendedora que mais te inspira? Nossa, é uma palavra bem feia, raçuda. Que isso, pra mim, é ela 100%. Assim, não tem... Não tem tempo ruim, ela vai atrás, vai atrás. Assim, e eu que sou família, que vejo muito, muito por trás, pra mim, assim, é muito chocante, porque as pessoas não têm... Nem a ponta do iceberg de noção do que ela faz por trás, de toda a dedicação, de... Sim, juro, é muito bonito de ver, mesmo. Muito inspirador, né? Que delícia. Até me emociona, porque... Ai, que linda! Peraí que eu vou chorar também. Delícia. Não, e essa parte de trabalhar com família é muito inspirador, né? Com mãe, né? Deve ser fantástico. Não é à toa que você é um mini furacão, né? Da mãe, né? Um furacãozão, mas, tipo, nasceu dela. Exato. Todo mundo brinca que eu sou... Eu sou a mistura dela e do meu pai, que são duas potências, assim, muito fortes e aí eu venho e eu dou uma causada também, tumultuo, mas no bom sentido, né? De fazer acontecer também, sempre com muita... Muita garra, assim. Não tem nem como ser diferente, né? Com o exemplo que tem em casa, mas acho que, juro, ela é bem raçuda, assim, no sentido de... Nossa, vai atrás. Então, assim, é impressionante. O que ela quer, ela faz acontecer... A gente fala que a gente... Não é só uma fábrica de biquíni, é uma fábrica de milagres. Tem coisa que ela faz que eu falo, gente, como essa mulher conseguiu? Às vezes é tipo, ai, a fulana, a Rihanna quer um top. Ai, ó, Rihanna. Ai, mas não tem o tecido, não sei, do nada ela consegue e no dia seguinte tá pronto e chega na casa dela. Tipo, umas coisas, sabe? Gente, mas como? E acho que, é óbvio que nada se faz sozinho, mas esse jeito dela e que, assim, eu vejo ainda muito maior do que as pessoas que trabalham com a gente, mas é muito nítido pra todo mundo que trabalha com a gente, a gente tem muito time antigo, eles veem isso e é todo mundo na mesma sintonia, então todo mundo faz acontecer, todo mundo vai atrás e tipo, não, vamos lá, ela quer isso, vamos fazer acontecer, vai que a gente precisa, é pra amanhã, tá bom, vamos fazer, não sei como, vamos madrugar aqui, mas vamos. Então, assim, ela inspira muito comprometimento da equipe, sabe? E isso eu acho que é, me arrisco a dizer até que é um pouco difícil de se encontrar, porque acho que ou é uma liderança que dá medo ou é uma liderança sutil, o dela é um negócio de envolvimento, assim, sabe? Ela consegue trazer todo mundo no barco e eu acho que isso também traz uma energia muito boa, por isso que vem muita coisa orgânica pra gente, sabe? Que bom. Tem muita oportunidade que cai na escola e a gente fala, ela fala, meu, a gente tá ferrada aqui criando 500 coleções, né? Um dos motivos de atraso, é quando entram essas collabs no meio, quando entram esses projetos especiais, ela fala, mas vamos fazer, eu não vou deixar passar, daí todo mundo fica em pânico, tipo, como assim? No cronograma, não vai entrar, daí vai atrasar mais, eu falo, não, a gente vai fazer, não vou deixar passar, né? Então, as duas collabs foram muito assim, de oportunidades que surgiram, era tipo, vamos lançar isso com a Charlotte, acho que foi em agosto, e a gente começou a organizar em março, a gente falou, meu, como é que vai dar tempo de fazer isso? Porque ainda, a Charlotte era muito envolvida, então teve muito vai e vem, mandar as peças pra Londres, e ela olhava, não, quero diferente, ah, eu quero assim, daí a gente falava, não, isso vai ter que ser assim, porque eu faço questão, eu acredito nisso, dela, tá bom, então teve muito vai e vem, e mesmo assim, saiu no timing, foi um super lançamento, foi super legal, então, acho que é, tem uma energia muito boa, sabe, assim, que traz coisa também. Até, vou dar continuidade com o que você está falando, porque, acho que o grande desafio de uma marca é manter o sucesso sempre, né? Ainda mais uma marca que já tem bastante tempo no mercado. Como que vocês, avaliam isso pra vocês? Tipo, como que mantém a Adriana de Greia sempre em alta e sempre uma marca de desejo, né? Mundialmente hoje falando. Eu acho que a gente consegue se manter, assim, estável, né? Por conta da, do fato de ser uma empresa, uma marca muito visionária. Então, assim, a gente está sempre fazendo coisas diferentes. Então, ah, isso aqui está na moda, bom, então a Debye faz o oposto, né? A gente está sempre indo de contramão de todo mundo, a gente está sempre pensando no diferente. Então, quando alguém pensa em uma coisa diferente, isso eu estou dizendo até por muito feedback, muita pesquisa que a gente já fez. Degrésio é sempre uma das primeiras que vem na cabeça, porque a gente sempre está fazendo coisa diferente, né? Agora a gente está fazendo várias peças que são os nipples, né? Que são os biquinis que só cobrem o mamilo. Que marca faz isso, entendeu? Nenhuma. Então, ela tem muitas ideias e coragem de pôr. Tipo, não, eu acredito, vou colocar. Então, eu acho que isso é algo que você sempre vai encontrar na marca, sabe? A gente tem os nossos clássicos, tem os nossos bestsellers, que óbvio, isso tem que sempre ter, mas ela inova muito, ela traz sempre novidade, quer seja numa colab, quer seja num tecido diferente, quer seja no modelo. Então, ela está sempre, a gente fez uma campanha que foi assim, super polêmica quando a gente lançou, porque muitas pessoas não entenderam que a gente lançou uma campanha de uma coleção inteira da marca, a gente fez num modelo masculino. Então, a gente fotografou um modelo de biquíni, de maiô, de vestido e muitas pessoas, a gente está falando que tem um mercado, é um mercado muito tradicional ainda, né? Muitas pessoas olharam aquilo, isso a gente está falando que a gente lançou em o quê? 2018, eu acho. Então, nem estava ainda com um movimento tão natural, né? E muitas pessoas falam, mas como assim? O comercial? Não, mas eu não vou conseguir vender se você só fizer foto assim, minha cliente não vai entender, minha cliente não vai conseguir repostar, né? Do atacado, não vai conseguir repostar isso. Eu falo, não, eu faço roupa. Pra quem quer roupa é pra quem quer a minha roupa. Eu faço, eu vou fazer, eu quero fazer assim. E daí saiu na Vogue Alemanha, saiu muito canal internacional, porque tem uma assertividade maior, né? Ainda mais quando a gente fez. Então, assim, ela está sempre inovando de formas diferentes. Máximo. Máximo. Nossa, muito legal. Inspirador, né? Porque eu nunca fui impactada por isso. A gente não pode pensar só num tipo de pessoa. A gente está falando, eu quero que todo mundo vista. É muito inspirador isso. Quem se identificar tem que poder usar. É isso. Não, eu estou apaixonada, eu já sabia, né? Na hora que eu estava super animada com a sua vinda. Eu acho que a gente falar de moda, de praia, tem todo esse match com o Brasil, ainda mais aqui em Miami. Queria agradecer, queria que você passasse suas redes sociais, Nick, por favor. Lógico. Meu Instagram é Nidegress. Acho que pode passar da marca também. Da marca, Adriana Degress, Adriana Degress Global, do Internacional, são conteúdos diferentes também. E no site, dá para comprar internacional e no Brasil também. Exato. O www.adrianadegress.com é o que faz o Worldwide, né? No mundo inteiro. E o .com.br é o Brasil. Legal. Obrigada. Vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio para todo mundo para a gente ter parte 2 com a Ani lá em São Paulo. Amém. Obrigada. Tchau, gente.